A cidade francesa de Lyon é, a partir de hoje e até o próximo domingo, a capital das luzes. Cumprindo com a tradição anual, dezenas de instalações luminosas elaboradas por artistas de todo o mundo estão espalhadas pela cidade numa edição que tem como convidado especial o Japão. Este ano é esperado um número recorde de 4 milhões de visitantes, nada mais, nada menos que um milhão por dia numa manifestação cultural que se quer cada vez mais internacional. Esta edição do Festival das Luzes decorre num contexto de crise na zona euro. Questionado sobre o facto, o presidente da Câmara de Lyon mantém um espírito positivo defendendo que fazer surgir nestes tempos de inverno e escuridão, estes espetáculos de luz é algo bastante simbólico. Quer dizer que mesmo em tempos de crise pode haver esperança. e mesmo da crise, o esperança pode surgir. A CIDADE NO BRASIL